Lucas pisca os olhos, pisa a calçada. Depois de seis horas no elevador é como vir à tona. Cheira a cerveja choca, a orixa amontoada na calçada, sacos, caixas, restos esperando a limpeza da conlurpe, um automóvel velho a apodrecer na beira, as fachadas da Lapa a apodrecer em volta. Varandinhos, balcões, balaustradas, portadas, ripinhas, arcos, ogivas, rosáceas. Cenário de noites brancas, desde que a boemia era oitocentista, tísicos, sifilíticos, cocotes, curistas, capoeiristas, sambistas, transformistas, batuteiros, bicheiros. Tudo a desabar agora, por cima das oficinas, dos armazéns, das portas de ferro urinadas a cada noite na rua Mãe de Sá, o eixo da balada em massa, milhares de bebedores de chope neste último dia do mundo. Lá no século XVI, Mãe de Sá, que era irmão de Sá de Miranda, foi o herói de um poema em 3058 versos, composto pelo jesuíta José de Anchieta. Eis que vês, potentado supremo, com grande façanha, realizou a força do onipotente Deus. O indómito Brasil já seus anjos orgulhos depôs e tombou rendido às tuas armas. É o triunfo dos portugueses sobre os franceses na Baía da Guanabara, em forma de epopeia, dita a primeira do Brasil, porque nestas contas nunca entram os indígenas. Lucas, pôde então o sobrinho de Mãe de Sá, Estácio de Sá, fundar a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, a 1 de março de 1565. Lucas não conseguiu passar destes versos. O que dantes vivia escondida em sombrias florestas, aos tempos do Senhor já apresurou-se corre. Porque há pouco o cão feroz rui a ossos humanos, sacia com o pão dos anjos do coração já manso. Lucas só vê nisto o índio visto pelo branco. Está longe de ser historiador, mais longe ainda de ser branco. Não pensa que os homens de 2012 não podem julgar os de 1565. Ou ao contrário. Acha que a conta continua aberta. Acha que a conta continua aberta.